A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Tô sabendo. Tudo de novo, o céu está no ar. Capixuga! Começou na fuleira. A partir de agora, não sai a gente, não sai ou é focada. A maior audiência do Brasil é dentro do seu Brasil. O Brasil é dentro atualmente. Pra você de estar colocando pele de éxito num satélite da NASA. Cuidado. Pra você de estar pagando pedanjo pra ir ao banheiro. Oito aí. Pra você de estar escovando os dentes com o dedo de um prontologista. Ai, Maria. Começando agora, vê se pega a A. É por isso que eu sempre digo, me chama de senha e me esquece. Agora, não se esqueça das promoções da Drogaria Globo. Se esqueça de pensar, né não? Saúde nas Drogarias Globo e aproveite o mês de março a mês da mulher. Melhores ofertas, tá lá. Melhor atendimento também. Confira nas Drogarias Globo. Se é que a mulher é uma príncipe, é seu mês. Tem repelente, protetor solar, tintura de cabelo, perfumaria e muito mais. Preço baixo, de verdade, tá lá. Venha para a Drogaria Globo. Sempre mais por você. E agora eu vou ligar daquele jeito. Exatamente, doutor. Deixa eu pegar a atenção. Escuta um vídeo. Liga. Alô. Alô. Junita? É, sim. Tudo bom? Tudo bem. Junita, é o seguinte. Eu precisava de um minuto da sua atenção, porque eu tenho uma coisa muito séria para lhe dizer. E eu acho que talvez isso vai mudar muito, assim, na sua vida, na sua relação com as outras pessoas. Queria saber se eu posso dizer. Pode dizer, diga. É porque na cidade de Kingsville, no estado americano do Texas, tem uma lei que proíbe dos porcos fazerem sexo dentro dos aeroportos. Isso é um trote, é? Não, isso é uma lei. Eu estou até lhe chamando para você ir para lá para você não deixar os porcos ficar cruzando, só ficar empatando. Só que eu não chamo a rapazinha da sua mãe, sem vergonha. Chama na grande, papai! Ainda, bichinha, eu liguei agora. Se lembre-se, nunca confie em quem acaba o namoro no carnaval e volta antes da Páscoa. É só para ganhar ovo. Não confie. É, não confie. Não confie de jeito nenhum. Por isso que eu só confio nos postos SP. Aí eu abasteço na confiança. Você pode confiar. Abasteça nos postos SP. A saúde do motor no seu veículo, na sua moto, está lá no melhor combustível. Botou o melhor combustível nos postos SP. Olha aí a potência do motor. Seu carro trabalha tranquilo. Trabalha com saúde. Não tem problema. Não tem combustível. Abasteçado. Viaje tranquilo. Trabalha o dia a dia tranquilo na sua moto, no seu carro. Abasteça nos postos SP. Confiança em todo lugar. Vamos ver se pega. Será, hein? Exatamente, doutor. Alô? Oi? É a Paliana? É. Tudo bom? Tudo. Quem é? Oi, quem está falando aqui é a Josme. Eu estou muito magoado com o que você disse de mim, viu, Paliana? Espaiana. Quem é o Josme? Meu filho, eu não sei do que você está falando, não. Diga direitinho o que foi que aconteceu. Não, primeiro eu queria saber se foi alguma coisa que eu fiz com você que você não gostou. Eu não sei nem quem é você. Então, Paliana, por que é que tu foi dizer aquilo, então? Não, e o que foi? Quem é você? Não, eu pensei em tu. Você disse que não pode deixar, não diga ninguém não. Aí tu foi ficar espalhando aquele negócio na rua. Que negócio, meu filho, de que que você está falando? Tu não foi dizer para todo mundo que tinha me chamado para o Matagal para passar a pomada nas tuas virias? Você está doido? Não, tu te espalhou dizendo se eu quero dar viria do entre coxa, do bocão e capim e capim e capim. Mas sinto muito, viu? Ó, falando um monte de palavrão aí, tá escutando? E o palavrão não foi você que disse. Este de trote palhaço, Luiz Maio. Não é trote palhaço, não é fuxico que vocês foram esperar de mim. Toma no c***, Luiz Maio. Sua mãe me conhece, mas você não me conhece, não. É, porque se eu te conhecesse, você estava morto, seu viado. E também não tinha nascido. Chama, chama, ei, do jumidão da ressaca. Onde dá só a queda de rede. Só a alça do caixão aí. Só o caroço do limão, mas cabe com essa ressaca. Pense no bichurrinho que é ressaca. Ó, ressaca é bichurrinho. Agora você só quem ressaca, por que quer? É só andar com ressacol no seu bolso, na sua bolsa. Ressacol, não é remédio. Ressacol vende aí em porto de gasolina, em farmácia, todo canto. Ressacol, você toma um antes e um depois e previne a ressaca. Dê adeus a ressaca, proteja seu fígado. Acabe com aquele incômodo da ressaca. Acabe com aquele gosto de carbo de guarda-chuva na boca. Ressacol é suplemento, vitamina, mineral. Previne seu mal-estar. Acaba, acaba com sua ressaca. Já sabe, tem um dia seguinte, primeiro de luxo. Ressacol, não deixa a ressaca aqui pegar. E com força, eu vou ligar lá para o Zeny, eu vou, eu vou ir daqui dizendo que ela botou nos grupos e queria arrumar um namoro sem compromisso. Ah, a banda voou, tá? É, só um dia. Ah, só para ter uma arrancada. A gente é bom, a gente é doente. A gente tá te chamando, homem, 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 homem. Alô, o Zeny? Sim. Tudo bom, dona Zeny? Tudo bem. Dona Zeny, eu queria confirmar com a senhora, é, o negócio do namoro. Que a senhora disse no grupo que queria arrumar um namoro sem compromisso. É só curtição, é, como é? Eu? Sim, a senhora disse que queria arrumar um amor para a aventura e botou no grupo. Eu não botei nada, eu nem isso eu uso, meu filho. Ah, é difícil, viu que a senhora disse no Zap Zap que queria um namoro só para rolar uma aventura e agora não quer mais. Dê aí uma explicação para mim. Não, eu não tenho explicação nisso aí não, porque nem Zap eu uso. Mas a senhora pediu de homem há 30, 60 anos, namoroso, carinhoso, que tivesse interessado, que entrasse em contato. Não, eu não pedi nada. Eu não pedi, eu não pedi nada para ninguém. Não sei nem de que, o que você está falando. Pois, dona Geni, então manda uma foto da senhora, bem à vontade. Como é? Eu digo, manda uma foto da senhora, assim, bem sensual, fazendo uma coleta de exames de urina. Que isso, vai para lá. Sai da minha vida, isso é um demônio. Que estranho. E esse é repudido. Sai para lá. Sai para lá, sai da minha vida. Eu não vou ligar de novo, não. Ele é bom, você só pega um tiga e bota, né, urinho? O hija? Você está chamando? Home, homem, homem, homem. Oi. O geni já lhe falou das fotos? Ô, rogão! Eu quero sair alguma. Eu da parte de você, eu sei quem é você. Ah, você me respeite, viu? Ah, pois é. E você também, bicho safado. Eu quero um retrato seu, para botar aqui na boca de um saco. O t*** do jumento, para colocar aí na sua b***. Isso. Eu não estou grande, meu irmão. Vigério, olha. Eu estou ligado no programa do município. O fenômeno está no hora. Vigadinha do município. Homem, homem. É, agora? Homem, homem, homem. Tá, 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 tá. Oi. Alô. Quem tá falando? Opa, tudo bom? Tudo bom. É da casa de Aldira, é? É. O senhor é parente dela, é? Irmão. Opa, amigo, o senhor pode resolver, então. É porque eu tenho uma loja chamada Xana. E a gente faz distribuição de felinos para as pessoas que encomendam. E eu sou representante de ração, né, para os felinos. Sempre que a Aldira me encomendou uma raça, eu estou procurando que ainda está em falta, sabe? Quem encomendou é o quê? Um gato? Não, é um casal. Rapaz, você não está enganado, não? Mas ela encomendou, Aldira. Ela me encomendou um angorá. Me diga uma coisa, meu amigo, você não está enganado, não? Não, meu, eu sou vendedor. Já vi o vendedor se enganar. Vendedor, não, que conversa é essa? Você está enganado, rapaz. Se for trote essa parada aí, não fica fazendo isso, não. Calma, não é trote. Quem trote é cavalo. Isso aqui é gato e ela encomendou. Tem que conversa de gato aqui. Ela está falando que nunca falou que encomendou gato a você, rapaz. Ah, rapaz, é, o senhor, rapaz, os bichos me disseram. Não vem da Aldira. Aquela que tem um irmão por nome de Pedro, que ele lá é enrolado. O que foi esse negócio de Pedro enrolado aí? O que é esse negócio é esse aí, rapaz? Ah, muita gente bota a culpa na crise para comprar e não pagar. Se você não pagar, eu vou botar o seu nome no SP Gato. Vai p***, filha da p***, tomar no centro do seu p***. Agora apareça nessa rua hoje. Pega o meu dinheiro. Vai conversar aqui, ó. Que conversa de p*** de gato. Chama a polícia para você. Apareça aqui. Pega o dinheiro dos gatos. Ih, mané, filha da p***, p*** de gato. Vai tomar no c***, você com seus gatos e tudo, seu p***. Com o momento eu estaco um cerne aqui, ó. Ah, se lascar, seu p***. Com os gatos. Tudo que é bom engorda. Tô esperando minha sogra passar uns dias lá em casa, ó. Pra ver se eu emagreço. Oh! E só engorda o que é, p***? O senhor é confidencial. O senhor é chegado a resenhar. Vai lá, carnista. Todo mundo dá valor a resenhar. Você dá também valor a resenhar. Gosta da resenhar. Ou então entre no Facebook e dá pitú. Eu sei que todo dia você dá uma olhada aí no seu Facebook e vai lá no Facebook da Pitú. Entre lá, faça a parte da resenhar. Facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece. Entre lá e faça a parte da Nação Pituzão. Eu vou fazer o exemplo de vício e dizer que é da Oco Alcoolista da Clínica de Onda. Oco? Oi. É Dona Dalva que tá falando. É, por quê, meu amigo? Dona Dalva, a gente é aqui da Oco, que é o oculista da Clínica de Olhos. E a gente tá fazendo a consulta por telefone pra sentir como é que tá a população brasileira, a questão da visão. A gente faz a consulta por telefone pra adiantar. Aí teria como a senhora tapar um olho com a mão e dizer o que é que a senhora enxerga. Graças a Deus, tô vendo tudo. Pô, Dona Dalva, mude agora. Tô pro outro que tava aberto agora. Vai, bota a mão. E aí, o que é que a senhora vê? Ah, eu vejo bem. Não tô vendo muito, não tô vendo não. Não tô vendo bem, não. Tô vendo bom, graças a Deus. Dona Dalva, uma pergunta muito importante, porque na hora assim de uma emergência, a gente precisa saber. Ó, e se a senhora for pro banheiro, qual o olho que a senhora vai deixar aberto? Mas é de lascar mesmo. Oi? Vou acabar sem vergonha. Você pergunta pra você, falei pra ninguém, seu traço. Tu não é oi da goiaba, né? Ela tava tão animada. Ela tá animada no oi da goiaba. O que você deixa com a oi? A inversa é tão comprida pra chegar no oi da goiaba. A fresca com a sua mãe. Tô oi da goiaba, tá bem? Tô focado. A fresca com a sua mãe, filho de rap... Deixa eu examinar o teu oi. Examinar a sua mãe. Não, só examinar o oi da pita. A caça mais pra sua mãe, seu filho de rap... Oi da goiaba. Vamos lá criar vergonha, filho de rap... Calma, ele não é filho de quem dá nada, hein? Eita, pila, continua a pressão. Lembrando, cê pode ligar pro meu Zep, Zep. É oito cinco? Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Duas vezes meia nove. É, foi meia nove. Nossa! Homem, homem. Alô? Oi, foi dono a penha, porque a senhora ligou pra cá hoje cedo, bem de manhãzinha, e disse pra eu retornar a ligação, não foi? Você ligou? Não, a senhora não ligou pra mim, e o que era o recorte que a senhora tinha? O que foi? Não, não liguei pra ir, não. Oi, pode dizer, não se cabule, não. Era o que que a senhora tinha de dizer pra mim, hein? Não, não é eu, não. Eu acho que foi a menina pequena que tava com o telefone, eu acho que ela te ligou errada. Mas da dona Penha de Paulo? É. Pois é, a senhora deixou um recado pra me retornar. Pois não foi eu, não. Ei, Penha, o que foi? Alguma coisa séria? Alguma coisa de manhã? Não era, não. Eu não liguei, não. Desculpa, eu não liguei, não. Eu não liguei pra ninguém hoje ainda. Ah, mas eu fiquei lá preocupado, pensando que era alguma notícia assim, de morta, alguma coisa ruim, porque quando a pessoa ia... Não, pois, desculpa, eu não liguei, não, viu? O que foi? Você joga daí, o que foi, hein? É o quê? Aí, de novo, ó. Foi a senhora que coziu esse barulho? Eu não. Eu mesmo não. Ah, dona, tem impressão minha ou a senhora tá bufando na minha cara? Hum, vai te caçar lata, rapaz, eu não sou mulher de propósito, eu não vai caçar lapinha nos tabuleiros, seu cara. Aí, de novo, a senhora peidando. Tá me chamando, né, Penha? Mas é o filho do arquenga mesmo, viu, minha Nossa Senhora? Vai tirar a unha com a cara da sua mãe e mundo. A senhora como é o que tá tão foda? Vou ligar a pressão, pressão agora, que eu queria gritar, sou café com leite! Toda vez que um problema aparecesse, né? Café com leite, fala nisso aqui. Cafézinho. Quero um cafézinho maratão antes de ligar. É o melhor que é, é o melhor que é, maratão, já é com cheirinho, cê já desperta. Quando eu acordo, o cafezinho pra dar o gás, pra dar o grau, pra animar, pra despertar. Na hora que tá no trabalho, tem um cafezinho, a hora do cafezinho é sagrada. Cê bate a resenha com o cafezinho, também, na hora que tenta uma reunião em outra, toma um cafezinho, cafezinho com leite, cafezinho é bom o dia todo. Tome café, agora maratão, já sabe, é o melhor que é, eu só tomo maratão em casa, no trabalho, maratão, com os amigos, maratão. Tem do jeito que você gostar, tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinhado, tem toda a linha, procure lá. Maratão é o melhor grão, é selecionado, é o melhor cultivo, é a melhor promoção, café é maratão. O melhor café que é! Eu vou ligar lá, vou ligar lá, vou dizer que na sua empresa vai testar com ela umas calcinhas permanentes, a pessoa bota, não tira nunca mais. Eita, você nem lavado. Não é, o pai tá gastando com lavagem, com sabão, com máquina de lavar, com outra calcinha, pra quê? Essa calcinha cê bota, ela assim vem com... Até um buraquinho. Aí tem a pessoa, fica paciente, tem só o buraco, só o Guaraná e o Brownie. E a mulher, o Brownie? Brownie! Vamos ver, vamos ver, pega lá, sabe? Ela é conhecida como calcinha furada. É isso, é nótico. Será, hein? Alô? Ô, Pelita, tudo bom? Tudo, quem é? Elita, é? Sim. Elita, a gente é representante mundial da revolucionária calcinha Forever. Ela é uma calcinha que é pra você não ficar mais gastando com tanto produto, comprando tanta calcinha nova. Ela é uma calcinha que fica pra sempre. Você veste, não precisa mais trocar o produto, economizando e ficando mais sensual. Agora a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade antes de usar, tá entendendo? Ah, esse termo vem junto com o produto, é? Ah, a senhora assina, sabe? O Pelita aí dizendo assim, ô, Elita e tudo, é o turismo para os Davi dos Fins e tudo, que essa calcinha é boa, mas como ela fica pra sempre no corpo, ela tem uns riscos, sabe? Ah, meu Deus, eu não quero não. Mas ela é tão boa. Não tem outra coisa não pra testar? Pô, então deixa a gente mandar um remendo pra você, pra você tapar o buraco da sua calcinha. Nós traz dica pra você mesmo. Mas tu não é uma calcinha furada? Eita, calcinha furada! É horrível! Calcinha furada! Alô! Alô, Elita? É a dona da casa, quem gostaria? Porque ela pediu um pedaço de pinheiro pra botar no furo da calcinha dela. É, pô, eu boto você, seu viado, seu fresco, seu vagabundo, vai trabalhar, seu fresco. Tu também tem a calcinha furada? Vá, vá pagar essa lavada de roupa, você e sua mãe, sua raça. E pô, cês não ligam pra cá, querem calcinha, viu? Mas vai tomar no ra... Esses furos da calcinha, foi bufa de feijão, foi? Pé, te... te dá né, rapaz, tu e teu ra... Ai, que merda! Ó, perro bruto! Imaginaria! É, pegada de amor! Cré! É, continue, é fuleré! E lá no site, vai lá, por aqui! É um cast, é um peixe, é um osso! Cabou-se! Que é? Que é? Vai, 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 vai!